Música Olá, hoje a TV Justiça do Espírito Santo recebe uma das maiores empresárias deste país, Luísa Helena Trajano, que é presidente do Conselho Administrativo da Rede de Lojas Magazine Luiza e também presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Tudo bem, Luísa? Bom dia. Prazer, prazer estar aqui. A Luísa veio ao Espírito Santo participar da semana Justiça pela Paz em Casa e trouxe uma palestra que fala sobre a importância da iniciativa privada no combate à violência contra a mulher. Não é isso, Luísa? É, olha, sim. Eu já conheço esse tema há muitos anos, né? E mesmo Mulheres do Brasil, já há seis anos que tem o grupo, foi um dos primeiros comitês que a gente assumiu foi de combate à violência. Então, eu já conhecia, eu sabia que tinha, eu sabia que a cada duas horas uma mulher é morta nesse país. Mas uma coisa é quando você recebe diretamente, como aconteceu comigo, né? Como que foi esse start? É isso que eu vou contar. Então, assim, eu já ia em debates, em abertura como essa, eu já participava. E eu nunca levei pra empresa, apesar que eu tenho uma linha direta através da TV Luísa, com os 40 mil funcionários, porque eu achava que não estava muito longe de mim ainda. Acho que a primeira coisa que a gente acha é que está longe de você. Não, eu estou ajudando, mas está longe de mim. Até que há três anos atrás, uma gerente nossa do shopping de Campinas, jovem, com 17 anos de carreira, num shopping de alto nível, não era nada, foi morta pela companheira canivetada com um filho de oito anos do lado. Quer dizer, do lado assim, dormindo, não que ele viu isso. E aí eu fiquei muito mal, porque talvez se eu tivesse levado, quem sabe, quanto mais você faz, pode evitar, né? E aí eu peguei, fui pro YouTube, fui pros canais internos e criei uma linha direta dentro do magazine. Tipo um disque... É, um disque mulher mesmo, porque eu já tenho um disque denúncia pra outras coisas, mas só pra violência. E no outro dia a gente já estava criando e criamos um comitê com três objetivos, que aí entrou Mulheres do Brasil, que já estavam trabalhando nisso, entrou promotoras, delegadas, todas as pessoas envolvidas nesse assunto. E esse comitê tinha três objetivos. Furar a nuvem, fazer alguma coisa pra que os meus amigos presidentes pudessem também ter um canal e criar políticas públicas, que o Brasil tem uma ótima política pública. Essa lei da Maria da Penha é muito legal. Então, assim, eu acho que furar a nuvem, nós estamos, todo mundo está falando nisso hoje. Assim, há dois, três anos atrás, ninguém, nenhum veículo colocava isso, ninguém colocava. Por quê? Porque no fundo era um assunto muito escondido, porque a mulher mesmo tinha, ainda tem, mas ela tinha muito mais culpa. Ela falava, nossa, o que eu fiz? E sempre voltava. Você traiu, você saia picurta, você fez isso. Quer dizer, a culpa não era da agressora, era dela, né? Sempre da vítima, né? Daí um ano o Magazine lançou uma campanha, meta a colher, porque o Magazine vai meter a colher. Então, assim, foi a primeira empresa que trouxe meter a colher para o popular, né? E teve coragem e foi criado pelos homens de marketing. Isso que é importante, não foi por mim. Mete a colher, a gente vendia uma colher a 1,80, que era subsidiado, e era o número do disco de denúncia. E toda a renda era dada para uma instituição que trabalha pelas mulheres. E a coisa mais importante no Magazine também, que eu envolvi os homens. Então, os homens ligam no disco mulher e falam, olha, tem uma mulher aqui que está roxa, ela não quer contar. Muitos homens ajudando a isso. Então, hoje é uma causa que ainda é inadmissível. É assim, a cada duas horas uma mulher ser morta por agressão, e a gente tem casos tristes. Eu estou convivendo, depois dessas mortes, com a família de quem morre, com a família de quem ficou, né? Que é o filho, e com a família de quem matou. Que mesmo que ele se mata, como foi nesse caso nosso, se não se mata, fica um buraco, porque o neto é contra. Então, é uma coisa que é ruim para todo mundo. Então, assim, a gente tem feito muito um trabalho com os homens também. O agressor, geralmente, ele vem de uma família agressiva, que o pai bateu na mãe, ou de alcoolismo, ou de droga, e também precisa ser cuidado. Mas o que não pode é matar. Exatamente. E no Grupo Mulheres do Brasil? Porque o Grupo Mulheres do Brasil, ele trabalha com várias frentes, né? Tem cultura, educação, saúde. E especificamente em relação ao empreendedorismo e à violência doméstica. Como é que é essa atuação, Luísa? Bom, o primeiro Grupo Mulheres do Brasil vai fazer sete anos já. É um grupo político totalmente apartidário. Então, a gente é muito claro. A gente é apartidário. Nós não somos contra os homens, pelo contrário. A gente é a favor da junção. Mas, o que eu falo, as mulheres ainda já conquistaram muita coisa, mas ainda tem muita conquista a ser feita. E os homens não querem que as netas, as filhas dele, ganhem 25% a menos, porque é mulher, ou que não subam na empresa, por causa do gênero, né? Então, é uma luta grande ainda. E o grupo tem vários comitês. Tem educação, saúde, cultura, igualdade racial. Não é só para a mulher, é para o Brasil. E, Luísa, você acha que o empreendedorismo ajuda a mulher a sair desse ciclo da violência? De que forma? Porque muitas delas não saem porque elas não têm como manter os filhos, o lar. Então, quando ela trabalha, ela já começa a ter o seu primeiro empoderamento. Que é o empoderamento dela existir, né? Ela existir financeiramente, pelo menos com pouco. É importantíssimo. Eu não digo empreendedorismo, mas o trabalho, porque o empreendedorismo a gente ainda leva como ela tem uma empresa dela. Empreendedorismo não é isso. Ela se sentir dona até dentro da empresa do outro, né? Então, assim, o trabalho é importantíssimo para isso. Aqui no Espírito Santo a gente lançou recentemente, né? O Tribunal de Justiça, em parceria com o Instituto WIM, o Mulher Superando o Medo. É um projeto também que ensina educação financeira para essas mulheres que sofrem agressões, que sofrem violência. E já tem vários casos delas que, né? Mulheres que realmente superaram. Hoje em dia fazem bolo para fora, abriram para o negócio. Empadinha. Empadinha, costura. Ou seja, elas resgataram essa autonomia. Aqui faz muqueca, né? Muqueca. A panela de pedra. Então, você também, ao longo da sua trajetória, já deve ter visto muitas mulheres aí se superarem. Eu vivo viajando para o Brasil todo e eu fico impressionada com o espírito empreendedor do brasileiro, né? E ele é muito... A gente é porque gosta muito de falar só coisa ruim do Brasil. E mulheres hoje têm muitas e muitos nesse momento de desemprego. Muitas pessoas se viraram, que criou um mercado informal aí. Mas para a mulher é muito importante a violência quando ela consegue... E tem tanta coisa que a gente não precisa inventar a roda, né? Vocês têm... Como chama esse programa? Mulher superando o medo. Você vai conhecer aqui durante o evento também esses casos. Eu já tinha visto falar alguma coisa, mas não sabia o nome direitinho. E a gente também tem um violentômetro. Nossa, eu achei isso que estava lendo super interessante. Vai desde piadas ofensivas, ciúme, culpar, desqualificar, até o feminicídio, que é a última etapa. O que você pode dizer para as mulheres que estão vivendo algum tipo de violência? A gente fez uma pesquisa com 18 mil pessoas do Magazine Luiza, junto com o chefe deles. O que realmente você sente como violência sexual e violência moral? Uma das coisas que faz dois anos que a gente está trabalhando e está aqui, toma cuidado, é a brincadeira. Porque o pessoal te fala assim, fala assim, ah, estou brincando. Então, a gente está tomando muito cuidado com essa estou brincando. Porque como vocês escreveram aqui, fazer piadas, essas brincadeiras, sabe? Ah, hoje você está parecendo não sei quem. E a gente não estava acostumado a reagir. O que eu falo é o seguinte, hoje a mulher pode se posicionar melhor para evitar. Olha, eu não gostaria que você fizesse isso comigo. Por favor, vamos parar. Sabe? Então, e quando é uma atitude muito de conectar e não de falar, ah, para, onde você viu isso? Está me ofendendo. E aí você entra tudo naquela onda da agressividade. Então, assim, ela tem que se colocar fortemente, mas num papel feminino, num papel assim, por favor, você não faça isso, isso não é legal e eu não gosto. E não precisa ter medo de pedir ajuda também, né? Agora, no caso de continuar, tem que pedir ajuda antes que piora. E hoje o que eu tenho que falar, isso eu estou falando num primeiro momento, está certo? Agora o que eu estou falando é o seguinte, o Brasil tem muita coisa gratuita, muitos órgãos, esse 180, muito apoio. Não tem, ah, tem apoio, inclusive, para você ter apoio emocional sem querer denunciar ele na polícia. Porque muita mulher tem medo de denunciar o marido na polícia e ele ser preso e ele perdeu o salário dele. Então, assim, o que eu digo para elas é o seguinte, olha, quando você liga no 180, você não precisa denunciar. Você pode pedir ajuda. E essa ajuda é sigilosa. Agora, quando você percebe que a coisa está ficando grave, como vocês escreveram aqui, a gente tem que tomar medida. Eu tenho tanto caso que eu falo, ah, é bem que eu sabia, mas fiquei com medo de tomar e agora eu acabei prejudicando todo mundo. Então, adorei isso aqui. Pois eu vou querer levar, colocar. A gente tem aqui uma hashtag que fala, hashtag não se cale, né? A gente usa muito durante a semana a justiça pela paz e casa. E a gente tem a hashtag meta-colher. Meta-colher, hashtag não se cale. E essa é a mensagem para hoje. Luísa, muito obrigada. Volte sempre. Obrigada pelo trabalho do Tribunal de Justiça aqui de Vitória. Estou com muito prazer aqui porque eu apoio muito quem faz umas iniciativas tão bem feitas como vocês estão fazendo. Parabéns. E vamos lá, daqui a um ano nós não podemos ter a duas horas, uma mulher é morta. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Tchau.